Música Quem trabalha com moda é sempre estar cercado de beleza, de coisas bonitas, do que você acha bacana em termos estéticos. Só que eu acho que a preocupação hoje em dia vai além do estético, pessoalmente. A gente também está num momento global, mundial, de revelar as questões, como o reaproveitamento, a reutilização das coisas. E também tem uma outra coisa que é uma tendência também global, que é quando você vem, sai da moda, entra na decoração e em outros aspectos, é a coisa da memória. Acho que é uma coisa global que vai influenciando em cada aspecto desse. Música A arquitetura e a decoração estão muito ligadas à moda, porque a arquitetura e a decoração sempre estão lançando tendências. E aí a gente justamente tentar trazer essa tendência para os espaços internos. No caso da Casa Cor, principalmente, porque como o tema é moda, estilo e tecnologia, então a gente tentou justamente aliar todas essas decisivas, para a gente poder trabalhar o espaço. E a moda, no caso, seria os materiais que estão sendo utilizados, as cores. A madeira é um clássico, ela vai ser sempre eterna, a madeira vai ser sempre eterna, a madeira é um clássico. E a madeira dá sofisticação, a madeira dá aconchego. E assim, principalmente da forma que eu tentei usar aqui, para ela criar realmente esse clima mais intimista, com espaço, com a luz indireta, enfim. Então, a gente tem toda essa questão. E o visitante, ao adentrar aqui no espaço, ele vai justamente se deparar com essas questões que a Casa Cor colocou, que é a moda. Porque isso aqui virou, na verdade, uma grande passarela, como eu te falei, uma passarela invertida. Em que o visitante, ele vai justamente poder ver o que está se usando, o que está na moda. O estilo, que são os estilos de design, que são os designs clássicos, das cadeiras, do imobiliário. E, no caso, a tecnologia, que a gente está usando aqui, toda a parte de iluminação, de som, de automação, de toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda a parte de iluminação, de toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda a parte de iluminação, de toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. E, no caso, a tecnologia, que é uma pessoa que está usando aqui, toda essa questão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto